Gente, boa tarde. Obrigado aí pelo interesse em vir escutar um pouquinho sobre proteção de dados, inovação, esse novo mundo aí que acaba de se desenvolver. Deixa eu me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel Leonardo. Eu sou consultor no Pinheiro Neto Advogados. Me juntei ao escritório agora no final de setembro. Passei os últimos oito anos dentro da Google, trabalhava na área institucional. Trabalhei muito intensamente tanto na elaboração do marco civil da internet como na legislação brasileira de proteção de dados. E a ideia é conversar um pouco com vocês a respeito desse paradigma novo, o que a lei traz de diferente, por que todas as empresas passam a ter que se preocupar. E antes de mais nada, é claro, queria agradecer o convite do pessoal da Academia Votorantim por essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. E agradecer a vocês de pós-almoço ter energia, ter vontade de escutar um pouquinho sobre isso. Então, só para repetir, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de proteção de dados e inovação. Se essa não era a palestra que você queria ouvir, você tem a chance de ainda levantar discretamente, sair ou mudar o canal, que eu nunca vou ficar sabendo. Então, dito isso, acho que o que é importante de entender? O que o Brasil fez? O Brasil há algum tempo tem uma agenda internacional que busca tentar uma certa harmonização de normas, justamente para tentar entrar na organização, na OCDE, que todo mundo conhece, que é aquela história do desenvolvimento econômico, todos os países, o clube dos países ricos, como alguns gostam de chamar. E parte dessa agenda do Brasil participar da OCDE tem a ver com a harmonização de certas normas. E uma das normas muito importantes é justamente um sistema geral de proteção de dados pessoais. Só que a própria expressão dados pessoais, às vezes, traz uma confusão. Quando você escuta isso pela primeira vez, você pode pensar que isso é cibersegurança, isso é proteção da informação, propriamente dita. Mas, na verdade, não é disso que a gente está falando apenas. Uma lei geral de proteção de dados, como essa que o Brasil criou agora e que vai entrar, vai passar a lei em agosto do ano que vem, em agosto de 2020, ela trata justamente do quê? Ela regula como as empresas e como o setor público podem fazer o que a lei chama de tratamento de dados pessoais. Então, a gente precisa entender só alguns conceitos para já entrar aí nesse mérito do debate do ponto de vista de o que isso muda na prática, o que as empresas passam a fazer, que cuidados passam a existir e como que isso representa oportunidades de negócio de uma maneira geral. Então, o primeiro grande ponto, se eu perguntasse para cada um de vocês aqui presente o que vocês entendem como dado pessoal, talvez eu tivesse respostas parecidas. A gente talvez tivesse uma convergência de que meu nome completo, meu RG, meu CPF, esses dados que me identificam normalmente permitem a minha, saber quem de fato eu sou com precisão e por isso eles são considerados dados pessoais. Talvez alguns falassem, não, mas também os meus dados de saúde, meu diagnóstico médico, o tipo de tratamento que eu faço, as doenças que eu já tive, esse tipo de coisa. Mas a verdade é que a lei, ela define dado pessoal de uma maneira extremamente ampla. Ela considera dado pessoal não só essas informações que a gente acabou de comentar, que são esses dados que permitem com clareza a identificação de um indivíduo, como também os dados que estão relacionados a uma pessoa que fazem parte aí do dia a dia dela. Então, do que nós estamos falando também quando a gente fala de dado pessoal? A gente está falando de localização geográfica, de endereço IP que a gente utiliza, né, quando utiliza a internet, do perfil comportamental que é criado a respeito de um consumidor, quando ele navega na internet, quando ele tem interação com sites, quando ele faz uma série de coisas. Então, como tudo isso é considerado dado pessoal, pouca coisa escapa do escopo da legislação. Talvez a minha história favorita, que ajude a ilustrar o conceito de dado pessoal, venha de 2012, lá dos meus tempos de Google, quando no Reino Unido, um sujeito parou o carro em frente a uma determinada casa e ele foi fotografado naquele dia, naquele horário, pelo Street View. Vocês devem conhecer o Street View, aquela ferramenta do Google que mostra, né, o endereço exato e tal. E o Street View, por padrão, até para proteger a privacidade das pessoas, faz o quê? Borra o rosto e borra a placa dos veículos. Mesmo assim, esse sujeito foi identificado pela esposa, que descobriu que ele a estava traindo com a melhor amiga em frente de onde o carro estava estacionado. Por que isso aconteceu? Porque o sujeito usava uma calota decorativa colorida no carro. E ninguém em sua consciência diria, poxa, uma calota colorida é um dado pessoal. Mas naquele contexto permitiu a identificação do sujeito. Então, quando vocês saírem daqui e pensarem, poxa, ele falou de dado pessoal, realmente uma coisa ampla, lembrem da história da calota. É nesse contexto que o dado pessoal deve ser interpretado. Qualquer informação que potencialmente permita a sua identificação é considerada dado pessoal. E isso, gente, faz com que praticamente qualquer setor econômico esteja vinculado às normas da lei. É muito comum falar disso no contexto de empresas de tecnologia, porque a gente tem esse cenário. Eu falo alguma coisa, parece que meu telefone está me escutando, que depois aparecem anúncios a respeito daquilo. Eu vi, dei like no post de alguém em uma das redes sociais e, de repente, magicamente aparecem anúncios a respeito disso. No setor de tecnologia é fácil de ver essa associação até certo ponto. Mas ela vai muito além, quer dizer, hoje toda a economia depende desse tratamento de dados pessoais, justamente para gerar insights, para várias finalidades que são úteis para a sociedade e também para novas oportunidades de negócio. Sem dados pessoais, por exemplo, você não consegue criar perfis, para dar um exemplo aqui relacionado, por exemplo, ao setor financeiro, você não consegue criar perfis de combate à fraude. Como é que você vai saber se aquela transação de fato está dentro do perfil esperado daquele consumidor, se desviou daquele padrão, etc. Sem você tratar dados pessoais e conhecer algumas preferências, você não consegue ter clareza a respeito de qual anúncio exibir para qual pessoa em qual momento. E por aí vai. Então a lei, ela regula, ela conceitua dado pessoal dessa maneira extremamente ampla. Outro conceito importante é o conceito de tratamento. O que a lei chama de tratamento de dados pessoais? Qualquer atividade que possa ser feita com dados pessoais. O jeito mais fácil de lembrar isso é que da coleta ao descarte da informação, isso está incluído, inclusive o mero armazenamento. Então tem algumas empresas que falam, poxa, tudo que eu faço é um serviço de backup na nuvem, eu estou sujeito a lei? Sem dúvida que está. Ah, tudo que eu faço é coletar informações e repassar para um terceiro. Estou sujeito a lei? Estou. Eu sou um call center terceirizado, eu recebo dados dos meus clientes. Eu estou sujeito a lei? Tá. Então assim, a legislação, ela de fato vem para afetar todos os setores de uma maneira geral e é por isso que ela é tão abrangente. Mas até aqui a gente falou desses conceitos. Dado pessoal, tratamento, o que muda de fato na prática? Muda que no Brasil nós nunca tivemos uma legislação que exigisse que cada finalidade, cada atividade de tratamento de dados tivesse que ser enquadrada em uma hipótese legal específica. E é isso que a lei passa a exigir, para dizer o mínimo. Tem vários outros detalhes, claro que eu não vou aborrecer vocês com absolutamente todos, não é esse o propósito, é dar um panorama geral e a gente partir para um diálogo, mas esse talvez seja um dos maiores desafios. Por que isso? A lei fala, por exemplo, que uma das bases legais que você pode utilizar para justificar o tratamento de dados pessoais é o famoso consentimento. Todo mundo aqui conhece, é quando você concorda. Certamente uma plateia é tão distinta como vocês, inclusive lê os termos de uso e as políticas de privacidade na integralidade, antes de dar a sua concordância, como eu também imagino que usem senhas diferentes para serviços diferentes, não é isso que vocês fazem? Brincadeiras à parte, o consentimento na lei se torna mais difícil de ser obtido. Por quê? Ele passa a ter três requisitos. Fala que o consentimento tem que ser livre, ele tem que ser demonstrável e ele tem que ser inequívoco. O que acontece? Quando a lei fala que o consentimento tem que ser livre, tem que ser uma escolha consciente. Eu realmente tenho que ter a opção de consentir. Não é à toa que em relações de trabalho, as autoridades de proteção de dados europeias, que já lidam com normas assim há mais tempo, falam que você não pode usar o consentimento. Por quê? Porque o empregado está numa relação de subordinação em relação à empresa, ele não tem liberdade real de concordar. Então é uma discussão interessante. Segundo elemento, consentimento, aliás eu troquei a palavra, ele tem que ser informado. Ou seja, informado no sentido de que o titular dos dados, a pessoa física, ela precisa saber com o que de fato ela está concordando. Ela tem lá uma explicação clara, objetiva, direta. E aí que a maioria das empresas falha. Se você pegar a maioria desses documentos hoje, não importa o setor, vocês vão lotar o quê? O que normalmente está escrito? Vamos utilizar os seus dados para melhoria de nossos produtos e serviços. Ponto. E daí? Esse é um guarda-chuva que você coloca absolutamente qualquer coisa debaixo dele. Como é que eu delimito isso? Vale um consentimento tão genérico assim? A lei diz que não. A lei diz que você tem que especificar, que você tem que dar exemplos e assim vai. E por fim, o que é um desespero aí para quem gerencia sistemas de TI, coisas desse tipo, o consentimento, como eu mencionei, ele tem que ser demonstrável. Significa que você tem que ter maneiras de provar que Marcel, João, Maria, Pedro, José concordaram, consentiram. Isso às vezes num nível individual, quando você tem uma relação direta com esses clientes. Ou num nível massa. Se, por exemplo, você tem um site que aparece lá, um pop-up, um banner e você diz, ah, todo mundo para navegar no meu site teve que concordar com isso. Justamente por isso que o que se viu na Europa, depois que eles aprovaram uma lei parecida com a nossa em 2016, que passou a valer agora em maio de 2018, foi o quê? Uma migração de quase ninguém querer usar o consentimento como justificativa, como base legal de tratamento, para passar a usar uma das outras bases. E quais são essas outras bases? De novo, não vou cansar vocês com todos os detalhes da lei, mas só para dar esse overview, o que é importante de saber. A lei fala, por exemplo, que você pode se basear na execução de um contrato para justificar o tratamento de dados. Vou imaginar um cenário assim. Imagina que vocês vão sair de férias e pretendem comprar um pacote turístico qualquer, vocês visitam lá um site de um operador e tem lá qual que é o destino turístico, qual que é, por exemplo, o hotel, qual que é a companhia aérea. Qual é a justificativa jurídica, então, que essas empresas passam a ter para ter os seus dados? Justamente executar o serviço, justamente te transportar, te hospedar, etc. Agora, se elas quiserem usar os seus dados para fazer um mailing, elas podem? Depois que a lei estiver em vigor, elas vão ter que encontrar uma outra base legal, uma outra justificativa jurídica que justifique isso. Muito provavelmente elas vão recorrer a uma base legal que a lei menciona, chamada legítimo interesse. O que é legítimo interesse? É um teste que as empresas fazem para dizer o seguinte, bom, será que eu posso usar essa informação de verdade? Eu violo algum direito dessa pessoa a usar esses dados sem ter a permissão dela, sem conseguir encaixar isso em outra exigência legal? E normalmente isso é feito com base num teste em que as empresas avaliam qual é o impacto que isso vai ter na vida daquela pessoa. Vamos dar alguns exemplos práticos para não ficar esfumaçado esse conceito. Imagina, por exemplo, um cenário daqueles wearables, aquelas pulseirinhas de atividade física que um monte de gente gosta de usar. Imagina que uma mesma empresa que fabrique os wearables também fabrique artigos esportivos e queira então engajar com várias pessoas e olha lá qual que é o perfil médio das pessoas que usam esse dispositivo. Que tipo de atividade física elas têm, se elas estão constantemente ali fazendo exercício ou não, etc, etc. Uma análise rápida desses dados no agregado vai constatar o óbvio, né? De 1 a 2% das pessoas que usam o acessório são atletas de fato profissionais. Um volume aí semanal de corrida de 100 quilômetros, uma atividade física absolutamente intensa, vou imaginar que essa empresa então queira fazer uma publicidade direcionada para esses indivíduos que se enquadrem nesse perfil de super atletas, de atletas profissionais, dizendo conheça o nosso novo tênis para ultramaratonistas. Será que pode fazer isso? Será que ela viola algum direito pegando esses dados da atividade física e vendo em que perfil a pessoa se enquadra? Provavelmente é ok fazer isso. Afinal de contas não é uma coisa inesperada, você não está usando esses dados de uma maneira que o titular não imaginaria que isso aconteceria e por aí vai. Vamos pegar o cenário contrário? Vamos pegar o resto de nós. A gente que comprou a pulseira, até fez a promessa de ano novo, imaginava que ia, esse ano sim eu corro, esse ano sim eu me alimento bem, esse ano sim eu faço exercícios, mas a vida continua existindo, o sedentarismo continua batendo a porta, a última temporada de seriados aí famosos, essas coisas todas, o que acontece? Você se exercita menos do que queria e cai num perfil de sedentário. Será que então a mesma empresa, sob o aspecto de inovação, poderia querer compartilhar os dados desse perfil de pessoas sedentárias com uma seguradora e falar nem vende seguro de vida para essas pessoas ou então aumenta o prêmio, o valor que elas vão pagar porque elas são sedentárias e elas vão ser um risco muito maior do que uma pessoa com atividade física regular? Percebam que ninguém aqui precisa ser jurista nem ter familiaridade com o tema para ter essa noção, esse gut feeling de que no primeiro caso talvez ok fazer publicidade, nesse segundo caso de jeito nenhum compartilhar essas informações. Você está impedindo as pessoas de terem um questionamento a respeito do perfil que foi criado em cima delas. E é isso que eu acho que é importante, que aí sim a gente começa a conseguir falar de inovação. Essa lógica da teoria legal toda que a lei cria, que o Brasil trouxe da Europa, copiou esse modelo europeu, é muito baseada na ideia de para o que você de fato vai usar os dados, para que você vai fazer essa informação. E tem um aspecto cultural nisso sempre. Um outro exemplo que eu gosto bastante dos meus dias de Google, que acho que ilustra bem essa situação da questão cultural. De novo um problema do street view, de novo um cenário cultural dependendo do país. Na Alemanha e no Japão, por exemplo, o Google foi questionado de capturar as imagens de rua, de jardim, coisa que estava teoricamente no logradouro público, porque nesses países a cultura é de que o jardim, o quintal faz parte da própria casa e não deveria ser fotografado. No Brasil teve um caso bastante interessante. Em 2012, o Google fez lá na Amazônia o que eles chamaram de street view, de onde dá para chamar de street view. Era singrando ali, cruzando ali o rio Amazonas, o barco tirava várias fotos ali da região. E para fazer um mapeamento ali, uma coisa bem interessante. Quando a população local soube que o street view ia passar ali, o que aconteceu? As pessoas puseram suas melhores roupas, as mulheres maquiadas, aquela coisa bonita. Street view fez o que? Borrou o rosto de todo mundo. É o padrão, para proteger a privacidade. As pessoas ficaram absolutamente indignadas. Duas moças, eu tenho essa cartinha comigo até hoje, escreveram falando assim, não, não, isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos cinco anos. Eu quero estar na foto, eu autorizo isso. Então, isso que talvez seja o grande desafio, porque culturalmente a gente no Brasil importou uma legislação que é baseada em restrições e limites, mas a gente tem uma cultura um pouco diferente. Quantos de nós aqui, por uma questão de conveniência, não fornecem os dados no dia a dia, porque ou vai ter um desconto em lojas, em farmácia, que farmácia é um clássico no Brasil, em vários cenários, ou nem para muito para pensar nisso, que o uso secundário é feito com essas informações, etc, etc. E o segredo talvez esteja em encontrar esse meio termo, quer dizer, a lei vem para isso, mas a lei não veio para travar. A primeira reação de muita gente ao ler a lei de proteção de dados é dizer o seguinte, poxa, então, agora eu vou ficar proibido de fazer tudo. Marketing acabou, prospectar cliente novo acabou. Não, pelo contrário. Você está diante de um cenário em que a lei te abre mais leques para poder usar informações pessoais, mas com uma lógica que a gente chama em direito de accountability, de uma lógica de que você precisa documentar tudo isso. Você precisa demonstrar o que você está fazendo na prática. Então, se hoje é essa loucura de que você vai e compra a base dos birôs de crédito, você pega dados, sabe-se lá de onde para fazer suas campanhas de marketing, se tem dados que a essa altura ninguém mais sabe de onde vem, está cheio de banco que deve ter uns 14, 15 cadastros únicos, teoricamente era para ter um só. Você tem esse cenário meio bagunçado, a exigência que a lei passa a trazer é de que tudo seja documentado, tudo seja justificado, tudo isso seja auditável. E isso que é a grande incógnita. Será que a gente vai estar preparado para isso? Mas acho que eu queria já encerrar essa parte da fala e abrir para as perguntas de vocês justamente para falar o seguinte, não estamos em um cenário em que a lei vai travar as inovações, mas sim ela vai exigir que elas sejam documentadas, que elas sejam explicitadas, etc, etc. E antes que alguém fale, tá, mas isso daí foi criado, e aí, se nada disso for cumprido, a lei, quanto eu pago? Aquele raciocínio bem financeiro. Bom, aí que vem o problema, a lei tem dentes e tem dentes afiados. A lei fala que por cada infração cometida, o teto da multa é de 50 milhões de reais, então nós não estamos falando de um valor que simplesmente dá para colocar como custo normal de fazer negócio, não é assim que a coisa vai funcionar, mas eu diria que o principal, vamos dizer assim, penalidade que a lei de proteção de dados traz, nem é o aspecto dessa multa pesada, mas sim a possibilidade de adotar um modelo que os americanos chamam de public shaming. Qual que é a ideia por trás desse modelo? Que eventuais infrações à lei são publicizadas. Imagina a empresa para a qual vocês trabalham ter que bancar do próprio bolso, intervalo ali do Jornal Nacional, uma propaganda dizendo para o público em geral, nós violamos a lei de proteção de dados, cometemos esse, esse, esse erro, etc, etc. Então, é óbvio que esse aspecto reputacional, numa realidade em que cada vez mais a economia é baseada em atenção, a fidelidade é cada vez menor, o consumidor migra muito mais fácil, até pela facilidade que tem de portar serviço, de usar outras soluções, etc, etc. O que que isso representa? Então, representa de fato a legislação, essa mudança de cultura, é uma espécie de poder tratar os dados e poder inovar com essa responsabilidade, sempre dessa maneira aí documentada. Então, assim, para essa nossa conversa inicial era isso que eu tinha a dizer, mas estou aqui muito mais para responder eventuais perguntas que vocês tenham. Por enquanto, obrigado. Vamos lá. A minha dúvida é, esse contexto de dados eletrônicos, é só dados eletrônicos ou não? Pode ser um cheque que eu dê que tem meu CPF, meu RG, também entra no contexto de proteção de dados? Entra. Entra sim. Na verdade, o fato do, o formato do dado ser eletrônico ou ser em papel é irrelevante para a aplicação da lei. E esse é o legado mais complexo de lidar. Porque a gente sabe que tem N cenários em que você tem todos os arquivos e bases de dados antigas, de dados passados, que estão armazenados exclusivamente em papel e que, ok? E que estão sujeitos à mesma legislação. Isso não faz diferença. Tanto é que até se recomenda digitalizar essas informações, porque se torna mais fácil aí de você gerenciar essa logística toda. Porque imagina o seguinte, seus bancos de dados passam a ter que ter flagzinhas do tipo, isso aqui eu estou usando consentimento, isso aqui eu estou usando legítimo interesse, aqui a minha base legal é, eu tenho uma lei que me obriga a guardar essas informações, por exemplo, e-social, coisas trabalhistas, desse tipo. E você está diante de um cenário em que, se você não consegue gerenciar isso bem, você pode potencialmente infringir a lei. Isso mesmo. Opa, tudo bem? Vou chegar perto que eu estou sem o fone. É, agora eu estou no rosto. Beleza, vou falar aqui para a galera ouvir. Com o conhecimento que você tem sobre dados e tudo mais, você consegue pensar um panorama daqui a uns 15, 20 anos? Tipo, uma utopia que desse tudo certo com dados e uma distopia, tipo, o que pode dar de mais errado? Sua pergunta é ótima porque passa até por essa preocupação. Essa lei serve, de fato, para controlar e restringir alguma coisa ou a gente já perdeu essa batalha? Vamos colocar dessa maneira. E é interessante pelo seguinte, vamos falar primeiro de uma mudança a curtíssimo prazo. Hoje, por uma questão de mercado, quando você olha para como que as empresas tratam dados pessoais, sempre se utilizou a autorização da pessoa para tudo. Então, você hoje contrata com qualquer fornecedor de serviço, de produto, você recebe lá um contrato enorme que tem lá o alfabeto inteiro. Eu vou fazer com seus dados A, B, C, D e até Z, tem lá a caixinha lá embaixo, eu concordo com tudo isso. Realisticamente, daí a piada que eu fiz antes, a gente sabe que ninguém lê esses documentos, por mais que advogados como eu se esforcem em torná-los o mais claro possíveis, né? Sempre é um desafio. Então, a curto prazo, esse tipo de contrato vai mudar justamente para tentar trazer a atenção da pessoa para ela entender melhor o processo. Em vez de você colocar o alfabeto inteiro de A a Z, dizendo, olha, você concorda com tudo isso, os contratos passarão a ter que dizer o quê? Olha, titular de dados, para fazer A, B e C, eu de fato preciso da sua autorização. Para fazer D e E, eu tenho uma obrigação legal que me manda recolher essas informações, eu tenho que armazená-las. Para fazer G, H e I, eu tenho um interesse legítimo que eu estou te explicando qual é. Para fazer X, Y, Z, eu estou aqui executando o contrato sem essas informações, não consigo te entregar o produto ou o serviço. E tudo isso, então, mesmo que eu não precise da sua autorização, eu vou passar a precisar te informar da transparência de tudo isso. E aí, eu consigo responder a sua pergunta no longo prazo. Porque se isso, de fato, for adotado dessa maneira, ou seja, se eu tiver uma preocupação de adotar transparência para tudo, mesmo que as pessoas, num primeiro momento, a primeira reação seja, que preguiça, não vou ler nada disso, não tenho paciência, a ideia é que isso passe a ser um padrão de mercado e todas as empresas conheçam as práticas umas das outras. É quase que como se todo mundo pudesse se autofiscalizar. E aí, você tende a ter um ganho de escala no seguinte sentido. Poxa, se esse cara está me dizendo que ele faz A, B e C e ele está enquadrando isso nessa teoria, e o meu concorrente está fazendo isso e está fazendo aquilo, significa que os consumidores estão aceitando isso melhor ou não estão aceitando tais práticas. E é só ver como a sociedade vai evoluindo. Quando a gente pensa, por exemplo, em propaganda publicitária. Você encontra isso no YouTube, em outros canais assim. Você vê assim, propaganda, sei lá, dos anos 80, dos anos 90, que nos fazem ter vergonha hoje. Que era uma outra lógica social, aquele machismo desenfreado, aquela coisa toda. Então, com a lógica de dados, a tendência é que a mesma coisa aconteça. Tipo, como assim eu aceitava dar meu CPF para qualquer coisa e nem pensava nisso? Agora, isso passa da internalização também do consumidor. Então, eu não acredito que isso vai vir do consumidor em si. A gente tem a vida muito ocupada para se preocupar com esses detalhes. Mas conforme as empresas, vamos dizer assim, elevem a barra e todo mundo adote melhores práticas, passa a ser algo, o minimamente aceitável vai estar aqui em cima e não mais aqui embaixo. E acho que aí a sociedade melhora de uma maneira geral. Agora, melhora em que sentido? Não é no sentido, não, ninguém pode usar dados. É falar, poxa, eu estou ok ou é aceitável usar dados para essa finalidade e não para outro. Te dou um exemplo. Google tem uma iniciativa que eu acho extremamente incrível, que é análise de imagem de diagnóstico médico por inteligência artificial. Por que que eles fazem? É muito mais provável, empiricamente demonstrável, que uma máquina, um sistema de AI, analisando literalmente milhares de imagens, consiga ter diagnósticos mais precisos do que o médico que analisa só os pacientes dele no nível individual. Mesmo que o médico analise um paciente por dia, você está falando de uma máquina que pode analisar milhares e milhares e milhares de imagens. Então, assim, esse é o tipo de coisa que precisa do dado, precisa da autorização da pessoa, porque é o dado de saúde, é o exame dela, esse tipo de coisa, que a gente só tem a ganhar. Quer dizer, não que uma máquina vai te diagnosticar, mas ela vai te auxiliar, que linka um pouco com, eu sei que outros temas que vocês discutiram aqui, que foi futuro do trabalho, assim, que medida que tudo isso vai substituir a gente. Não, a ideia é que seja colaborativa. Então, eu sou otimista. Agora, qual que é o cenário? Então, daqui a 15 anos, eu imagino que, assim, esse tratamento de dados em todos os setores vai trazer um padrão ainda mais elevado de consumo, etc, etc. Qual que é o cenário pessimista? O cenário, vamos dizer assim, realmente aquele cenário de pós-apocalíptico, vamos colocar assim. É um cenário diferente do que se imaginava. Todos vocês aqui devem ser familiarizados com a obra do George Orwell, de 1984, é até a referência para dizer o que acontece no mundo sem privacidade. Mas ali o paradigma era diferente. Ali o paradigma é de que você teria um Estado controlando tudo e todos. E não. O que você tem hoje é um cenário em que grandes empresas podem olhar e conhecer cada uma das suas preferências sem você desconfiar, às vezes, de que você se enquadrava naquele perfil. Dou um exemplo plástico aqui para a plateia. Eu gosto muito de esporte, por isso que eu uso esses exemplos de esporte. Então, vira e mexe aparece para mim anúncios do tipo tênis de corrida, sei lá, prova de rua, etc, etc. Às vezes eu navego em alguns sites e aparece assim, conheça corredoras solteiras. Nessa hora eu explico para minha esposa que os algoritmos ainda tem muito a melhorar, que eu realmente não sei de onde isso aparece. Tem colado, por enquanto, esse justificativo. Mas brincadeira ruim à parte, qual que é o meu ponto? Imagina um cenário em que todas as empresas conheçam cada um desses detalhes que você nem mesmo lembrava. E acho que esse que é o medo. Se todo mundo consegue saber tudo a seu respeito a ponto de, com precisão, dizer você tem essa preferência e você não tem essa preferência, você passa a ter que viver sua vida quase como num palco. A gente já tem uma geração hoje, os Instagrammers, que o pessoal quase come comida fria para tirar a melhor foto possível antes de dar a primeira garfada. Então, acho que a preocupação não é o 1984. Tem um outro autor chamado Aldous Huxley, que ele escreveu um livro chamado Brave New World, muito bom, que ele fala de uma distopia futura, em que a humanidade alcançou um padrão de vida tão bom, que todo mundo só quer saber de entretenimento, ninguém quer saber de mais nada de trabalho, porque tudo é feito por máquina, etc, etc. E as pessoas passam a vida num estado, vamos dizer assim, de letargia, dopadas, por conta de que não tem mais o que fazer. E acho que esse que é uma preocupação grande, quer dizer, se tudo é vivido em função do que os outros vão pensar, a gente acaba desperdiçando os benefícios que tudo isso traz, quer dizer, a ideia é você usar a tecnologia e esse estudo de dados para você melhorar, não para ficar exibindo para o outro. Como dizem, não tem gente que foi assaltada, que teve pneu furado, ninguém toma chuva em rede social. É só honra ao mérito, medalha de ouro, ou então o famoso humble brag, muito honrado de fazer parte deste evento aqui da Academia Votorantim, aí o cara bota lá todas as redes, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que a grande preocupação acaba sendo essa, quer dizer, um pouco da lei ajudar as empresas a subirem a barra para os usuários e as pessoas também exigirem mais, inclusive de si próprias, e não viver esse marasmo da aparência que a gente tem hoje, né? É, chama, é, 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 Brave New World, isso, Admirável Mundo Novo, é Brave New World e o mundo do Adolf Huxley. Deixa eu sair até aí, senão eu não te escuto. Bom, primeiro, obrigado pela fala, foi ótimo. Pode postar depois no Instagram. Onde quiser, vice-versa. É, mas ainda sobre o Admirável Mundo Novo, eu acho que faz sentido com o tema como um todo, porque o Huxley, diferentemente de 1984, ele coloca um mundo que não é comando e controle a partir de um grande Estado, mas acaba sendo controlado por conta do excesso de informação não bem canalizada. É tanta informação, tanta informação inútil que as pessoas acabam se perdendo na futilidade. E aí eu passo para a grande pergunta aqui. na quantidade de informação que a gente já tem, que a gente tende a ter cada vez mais nos próximos anos, esse não é um perigo em si? Uma informação tão exacerbada, mas ao mesmo tempo tão fora de foco, que a gente não sabe muito bem onde canalizar bem os esforços e não sabe mais o que presta do que não presta e aí a gente se afoga no meio disso tudo? Em termos, vou te responder. Então, que cenário que você tem aqui? A informação desestruturada, de uma maneira geral, ela permite insights interessantes. A própria lógica, quando a gente fala em Big Data, ciência de dados, é exatamente isso. É você extrair insights de essa informação maciça, enorme, que está esparramada, sem você necessariamente já ter noção do que poderia fazer. Uma lei dessa, uma lei de proteção de dados, ela inclusive tenta regular isso dizendo o seguinte, você não pode tratar esses dados de uma maneira genérica, você precisa ter um propósito específico, você precisa conseguir explicar. Mas, do ponto de vista da pessoa física, do consumidor final, de nós todos aqui, como cidadãos, vivendo em sociedade, você tem de fato essa preocupação que seria, poxa, será que eu consigo filtrar as informações? É muita coisa ao mesmo tempo. Ironicamente, porém, você já começa a ver os perigos dos filtros alheios. É o que um outro autor chamado Ellie Pariser chama de filter bubble, o filtro bolha, que é aquela lógica de que você tem muita informação. E claro que nem tudo te interessa. Eu acabei de dar o exemplo que eu gosto de esporte. Eu gosto de heavy metal. Inclusive, estou bem trajado, estou com a cara própria do fã de Slayer. Já tive cabelos longos, mas faz tempo. Então, o que acontece? Se eu coloco os meus filtros de informação, de rede social, só para os meus próprios gostos, o medo qual que é? Poxa, eu nem fico sabendo, no limite, o que está se passando fora desse meu mundinho. Então, assim, existe o risco dessa informação e a resposta... Ou seja, tentaram dar uma resposta para o problema que você levantou, que foi como que eu faço para lidar com esse dilúvio de informação? Poxa, tendo boas curadorias. Agora, quão boa deve ser a curadoria? Ironicamente, uma curadoria perfeita, que só te mostra aquilo que você gosta com precisão, te mantém preso àquilo que você disse que já gosta e não te dá novas possibilidades, novas descobertas. E isso acaba sendo um perigo maior em redes conectadas, em que você vê muito mais gente refletindo as suas preferências e os seus gostos, porque são seus amigos, aqueles que você deu like, deu as preferências, do que o contrário. E não é uma hipótese teórica, né? Vocês têm os exemplos das eleições americanas, que todo mundo dava por certo que a Hillary ia ganhar e a vitória do Trump surpreendeu muita gente. Você teve isso no contexto político brasileiro, em alguns cenários também. Às vezes, para o bem, né? Todo mundo imaginava que os velhos caciques do Senado iam se reeleger e, de repente, um monte de gente foi eleita novidade. Na Câmara não aconteceu tanto isso. Mas, ou seja, essas preocupações de quem faz a curadoria também existem. E existe, claro, um papel de responsabilidade social das grandes plataformas. Eu, tendo sido empregado em uma delas, posso te dizer que existem esforços nesse sentido, que é justamente qual? Tecnologia viciante, né? Quer dizer, todo mundo que tem um smartphone, ou quem tem filho em casa, quem nunca usou um tablet de babá, que atire a primeira pedra, né? Quer dizer, você quer jantar em paz, você bota lá no canal e a criança fica lá hipnotizada, né? E, assim, existe um pouco essas tecnologias que vão te mantendo hooked up, né? Vão te mantendo ligados. É o vídeo que termina e já começa a passar automaticamente um novo. É a música que está fazendo o streaming, que tudo bem que a música é menos passiva, que você pode fazer outras coisas enquanto você escuta, mas está sempre engatando. Então, assim, é o seriado que, né? Até te pergunta, né? O sistema, e aí, você está aí ainda, você ainda está assistindo, né? Então, assim, essas preocupações existem. Agora, que a maneira de lidar com o dilúvio de informação é com filtros bons, está correto. O problema é, a gente tem que ter nesses filtros uma lógica de também permitir que as pessoas saibam o que está acontecendo na vida que interessa, geralmente, não só a preferência exclusiva dela. Senão, você corre o risco de, de fato, ter uma nação de alienados mesmo, né? Quem mais? Eu acredito que uma das exigências da GDPR e a do Brasil é o descarte total das informações quando solicitado pelo usuário. Mas como monitorar e auditar isso? Se eu pedir o Google ou o Facebook para deletar os meus dados, isso inclui tudo, né? Desde o momento da criação, todos os likes, etc. Mas como eu vou lá no Face ter certeza que ele, de fato, apagou tudo? Ou ele só maquiou o que atrelava à minha identidade, mas continuou usando os dados para outras funções? De fato, como o colega colocou, existe um direito nessas legislações que é de você solicitar que as informações pessoais a seu respeito sejam, eventualmente, eliminadas. Não é um direito absoluto, obviamente, porque você pode ter cenários em que a empresa continua tendo uma justificativa legal para manter essas informações. Dá um exemplo banal que nem é tanto nesse mundo da internet. Imagina, por exemplo, qualquer empresa que tenha dados de empregado. O colaborador se desliga da empresa e ele exige apaga meus dados, eu quero apagar os registros que um dia eu trabalhei aí. Não, porque essa pessoa pode querer entrar, eventualmente, com uma ação judicial na esfera trabalhista ou reclamar qualquer outra coisa. Então, durante o período que a empresa ainda teria que se defender, ela tem total autorização para manter aqueles dados. Numa relação de consumo, você teve uma péssima experiência com uma empresa, você quer que eles eliminem completamente o cadastro seu dentro da empresa. Eles vão falar, olha, a gente vai parar de usar essas informações para te mandar propaganda, para te fazer oferta, o que quer que seja. Mas eu vou manter o seu cadastro que um dia você comprou tal produto porque está no prazo de garantia. Tem cinco anos aqui para manter essa informação. Então, só para deixar claro que tem algumas ressalvas que nem sempre automaticamente esse direito vai se aplicar. Quando esse direito se aplicar, porém, o grande desafio em termos de sistemas é exatamente esse. Primeiro, quem lida com sistema sabe. Apagar completamente uma informação é algo que, às vezes, é até impossível. Seja por backups incrementais que vão sendo feitos ao longo do tempo, seja porque você tem sistemas que não estão projetados para, de fato, eliminar a informação, mas só criar uma flag dizendo proibido usar esse dado para qualquer outra coisa, etc, etc. Na Europa, que já tem leis assim há mais de 20 anos, que atualizou recentemente, algumas autoridades que são quem dá o enforcement disso, faz aplicação prática disso, começaram a desenvolver um raciocínio de que se você, por exemplo, isola essa informação e deixa ela criptografada de tal maneira que você só poderia utilizá-la para recuperar em caso de emergência, mas você nunca mais usa, seria o equivalente a eliminar. Agora, eu concordo contigo, você faz o pedido, a empresa te responde, claro, eu apaguei a informação. Como você vai saber? Isso é auditável? Isso é verificável? E aí é papel da autoridade de proteção de dados, que é o órgão que foi criado pela medida provisória no final do ano passado, mas que, teoricamente, como é que vai funcionar? Se tudo der certo, se a medida provisória for votada, estamos num momento político delicado em relação a essas medidas provisórias, vão ser nomeados cinco pessoas para dirigir essa autoridade. E elas é que vão dar as diretrizes de como isso vai ser feito, quais são os parâmetros mínimos, etc, etc. Mas, teoricamente, a empresa tem que fazer uma afirmação dizendo, de fato, eliminei os seus dados. Se houver algum rastro, algum indício, ela está em violação de um direito seu e está sujeita àquela penalidade altíssima, além de ter que fazer, obviamente, o que deixou de fazer, que é apagar a informação. Então, assim, a linha de auditoria, ela é mais complexa do que a autoridade falar, me prova. Não provou? Eu te penalizo. Mais ou menos essa que é a lógica. Eu tenho uma pergunta para você. Quando a gente está fazendo alguns experimentos com um data lab da vida, uma startup, você não tem tempo ainda de fazer os flags, porque você está testando alguns bancos de dados e testando algum... Como é que funciona isso para quem está trabalhando com dados em um formato experimental e não tão... Assim, o que se considera um volume experimental para a inovação quando você está trabalhando versus um volume que já é mercadológico, que tem impacto e tal? Normalmente, nesse tipo de cenário, até para não travar desenvolvedores e coisas desse tipo, você tem múltiplas possibilidades. Tem quem prefira isolar como se fosse uma espécie de sandbox e dizer, vou fazer todos os testes aqui dentro no ambiente controlado, mas jamais em produção, não é uma coisa que no produto live a pessoa viria. Tem esse problema. Só que como você sabe, talvez melhor do que eu, os resultados não são os mesmos. Quando você testa em ambiente de produção, quando a coisa está viva, é totalmente diferente. Google, essa informação é pública, faz exatamente isso. Quer dizer, normalmente faz testes com 0,1% a 1% da base de usuários e justamente para ver quais são as reações. Pô, mas apareceu um pouquinho diferente, aqui mudou o resultado. Ou até coisas de user experience, de design mesmo. Aqui o logo está com uma cor ligeiramente diferente, esse tipo de coisa. A lógica para estar em conformidade com a lei é dizer o seguinte, olha, colocar de maneira transparente nos seus termos, nas suas políticas. De novo, você não está pedindo a permissão do usuário, você está informando que isso vai acontecer. Você está dando transparência, não pedindo permissão. Se nada mais ficar dessa palestra, gente, é lembrar essa distinção entre uma coisa é pedir o consentimento e pedir a permissão. Outra coisa é dar transparência para o que você está fazendo. Às vezes, você precisa fazer as duas coisas em conjunto, mas não são situações que se confundem. E aí, você dando transparência para isso, você pelo menos tem uma justificativa para dizer, olha, quem usava a minha plataforma estava ciente de que eu poderia fazer esses testes live, etc, etc, e não era para o mal. Eu tinha esta, esta e esta finalidade. O que passa a não ser mais admitido, e é difícil, porque às vezes você tem um segredo de negócio que você não quer revelar, você não quer deixar com clareza, é exatamente falar isso. Poxa, eu vou usar os seus dados para a finalidade A, B e C. Mas como é que eu escrevo isso em uma linguagem sem entregar o ouro para a concorrência e ao mesmo tempo que esteja claro para o usuário final. E aí que é o desafio. Eu vou evitar o clichê consulte sempre um advogado, mas é mais ou menos isso. É porque você cai no dilema do receita, que a gente falou de propriedade intelectual versus uma receita secreta. Exato. Tem produtos hoje que a gente tem de alimentação que ainda usa receita secreta e não propriedade intelectual para não abrir isso. Para não abrir isso, exatamente. Mas assim, algumas práticas de mercado às vezes tem aquela questão do first move advantage, ou seja, você consegue fazer isso por um certo tempo, depois seus concorrentes chegam. E acho que essa ideia de transparência, até a lei é muito sábia nesse aspecto. Não quero que ninguém fique com a impressão errada. A lei fala claramente que você, quando dá essa transparência, tem que manter o respeito ao segredo comercial, ao segredo industrial. Então a própria lei te dá uma linha, uma válvula de escape, vamos colocar assim, no sentido, você vai ser transparente, mas você não é obrigado a entregar a tua fórmula do teu refrigerante. Não é por aí que funciona. Então acho que é só para deixar isso claro, porque vai ter, vamos dizer assim, essas discussões. Poxa, mas foi transparente o suficiente? Foi claro o suficiente? E, infelizmente, até para endereçar um ponto seu que acho que é importante para todo mundo, eu não queria que também ficasse com a impressão de que a lei só vai afetar empresas enormes, grandes conglomerados. não. É verdade que a autoridade, num primeiro momento, vai provavelmente fiscalizar e se concentrar em empresas grandes que são conhecidas do dia a dia, porque tem as práticas que a gente olha. Mas o que já começa a acontecer? Não é uma coisa que eu estou dizendo que vai, já vejo isso acontecer na prática. Eu sou uma grande empresa, mas eu lido com uma série de empresas médias e pequenas. Se essas empresas médias e pequenas não estão trabalhando para estar em conformidade com a legislação, o que vai acontecer? Para eu continuar operando com elas, eu posso correr um risco de importar o problema delas para dentro da minha casa? O que eu vou exigir dessas empresas? Estão aqui as minhas condições para você continuar sendo meu fornecedor, meu parceiro comercial, etc, etc. Então, quando a gente fala a autoridade talvez não te fiscalize porque você é menor, é pequeno, é uma startup. Sim, mas o grande empreendedor, a grande empresa que vai ser tua cliente, vai ser tua parceira, vai falar eu não posso trabalhar com você se você não cumprir com esses mínimos aqui em relação à legislação. Isso é muito parecido com uma lógica de compliance, anticorrupção, coisas do tipo. A diferença é que é um espectro muito maior. E qual que é o risco aqui? O risco de que as grandes empresas venham com contratos padrão e falam, é tudo ou nada, pegar ou largar. E você vai olhar e fala eu não tenho estrutura para poder arcar com tudo isso. Então, pode ser que leve o custo. Por outro lado, é uma ideia de você também olhar para a minha realidade, para a sua de desenvolvedor, o que você pode atender ou não pode atender. Então, acho que assim, esse tipo de diálogo vai ser necessário porque, num primeiro momento, todo mundo está desesperado em ter certeza que não vai trazer o problema alheio para dentro de casa. A hora que essas práticas, de certa maneira, se sedimentarem e todo mundo já tiver um padrão mínimo, aí a coisa flui melhor. Mas, pelo menos no primeiro, segundo ano de vigência da lei, estamos falando aí 2021, 2022, vai ter bastante confusão ainda, justamente por isso. Gente exigindo mais do que seria necessário e pouca gente entendendo a dimensão da complexidade que é estar em conformidade com todos esses detalhes. Então, acho que é isso. Era isso, gente. Mais alguma dúvida? Estou aí à disposição. De novo, agradeço aí o convite da Academia Votorantim pelo evento, pela oportunidade. Foi um prazer. Espero ver vocês aí numa próxima. Até mais, gente. Muito obrigado. Obrigado.